Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira por atear fogo em uma vegetação seca presente em um terreno localizado no setor Triunfo. O fato ocorreu enquanto o Corpo de Bombeiros realizava rondas pela localidade. A guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar aqui do 2º Núcleo de Bombeiros de Confresa realizava rondas ali no setor Triunfo. Quando a gente visualizou chamas e fumaça vindos ali no oriundo de uma residência, de pronto a guarnição chegou ao local onde ainda se encontravam as pessoas, os responsáveis por ter ateado fogo. Fizeram uma limpeza do lote ali, juntaram um monte de lixo, capim e atearam fogo. De pronto, o subtenente Menegate, que é o adjunto de dia o mais antigo do serviço, proferiu voz de prisão contra a proprietária do lote, na qual ocorre na lei de crimes ambientais. Diante disso, foi dado voz de prisão à mesma, com o seu companheiro. E foi solicitado o apoio da Polícia Militar para que fosse conduzida a mesma até a central da Polícia Militar, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. E, posteriormente, a mesma foi apresentada aqui junto à Delegacia da Polícia Judiciária e Civil, para as providências cabíveis que requer. A suspeita alegou não ter conhecimento que provocar incêndio na área urbana trata-se de um crime ambiental. O subtenente Menegate indagou, a mesma, se não conhecia, né, essa lei de crimes ambientais já foi promulgada há mais de 10 anos. Então, e a gente vem batendo, violentemente, na mídia aí, nessa mesma tecla de crimes ambientais, de não atear fogo. E as pessoas insistem, né, já, segundo a mesma, alegou que não conhecia, que não sabia que era proibido a queimada dentro do perímetro urbano. Mas, diante dessa informação, e ela assumindo a responsabilidade de ter ateado fogo, ela foi conduzida. É, para ressaltar que o Corpo de Bombeiros, ele é totalmente contra essas atitudes, e a gente vai continuar fiscalizando, sim, tomando todas as medidas possíveis, porque as pessoas só sabem reclamar. Tá muita fumaça, tá ruim, ah, o Corpo de Bombeiros, isso não tem efetivo, mas não colaboram, não ajudam também a sociedade. E quem são os maiores prejudicados são eles próprios, né. É, doenças respiratórias, usabilidade do ar relativamente baixa, fumaça intensa na nossa cidade. Vários idosos aqui com problemas respiratórios foram, deram entradas no hospital municipal recentemente. Então, as pessoas têm que colaborar também. E, por se tratar de um crime, né, a gente não vai deixar passar. Essas são as próprias palavras do governador do estado de Mato Grosso, que é totalmente contra as queimadas dentro do perímetro urbano, tanto florestais, e o Corpo de Bombeiros está aqui para fazer o seu papel também de atuar e fiscalizar. Vale ressaltar que a punição por provocar incêndio na zona urbana pode ser aplicação de multa, detenção e reclusão para o autor, além de outras penalidades de acordo com a extensão dos danos. A prisão dessa quarta-feira serve de alerta para toda a sociedade. Para as pessoas que insistem em atear fogo, queimar lixo dentro do perímetro urbano de Confresa, o segundo núcleo de bombeiros militares está ativo, atuante, vai fiscalizar, e se houver necessidade vai encaminhar as autoridades competentes para que essas pessoas respondam pelos seus atos. Já a gente combate muitos incêndios por dia, nossa demanda é muito alta. Então, por consequência, às vezes, da pessoa que não pensa no próximo, não faz menção dos seus próprios atos, que além de prejudicar ela própria, pode prejudicar os outros. Então, a questão de crimes ambientais, o Corpo de Bombeiros está atuante, vai fiscalizar e, se for necessário, vai conduzir para que as pessoas sejam punidas e responder pelos seus próprios atos.